Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Alô, alô, alô. O que é? Ah. Fazendo propaganda. Oi. Bom, uma boa tarde a todos, a todas. Nós estamos muito felizes em podermos hoje comemorarmos de uma maneira muito especial o Dia Mundial de Luta contra Hepatites Virais. Nós vivemos um momento, de fato, extremamente importante, com a implantação do novo protocolo, que reforça muito a luta do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde, contra as hepatites virais. O conjunto de estratégias serão aqui apresentadas. Eu quero registrar e agradecer muito a presença do deputado Marcos Reategui, que é coordenador da Frente Parlamentar Mista de Combate às Hepatites Virais. É uma honra recebê-lo, em nome do Congresso Nacional, a esse esforço de somar na luta contra as hepatites. Joaquim Molina, o nosso representante da Organização Pan-Americana de Saúde, da Organização Mundial de Saúde no Brasil. Nosso secretário de Vigilância em Saúde, Antônio Carlos Nardi. Ao novo diretor-presidente da Anvisa, Jarbas Barbosa, que faz a sua estreia oficial como presidente da Anvisa. Bem-vindo no novo posto. Quero fazer uma saudação especial ao Carlos Norberto Varaldo, representante da Sociedade Civil Organizada de Hepatites Virais e presidente da Aliança Internacional dos Grupos de Apoio de Hepatites Virais. Em seu nome, quero saudar todas as demais representações das organizações não governamentais que lutam contra as hepatites virais e que têm feito um trabalho extremamente importante na defesa dos usuários do SUS, dos cidadãos, promovendo informações, mobilizando a sociedade, cobrando, mas, ao mesmo tempo, compartilhando com o governo brasileiro todas as estratégias de aprimoramento do Programa Nacional de Hepatites, DST, AIDS, do Ministério da Saúde. Saudar o Fábio Mesquita, diretor do Departamento de ST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Em seu nome, Fábio, saudar toda a equipe do Ministério, todos os gestores estaduais e municipais que lidam nessa área. Saudar a Rita Catanelli, secretária executiva do CONAS, representando os secretários estaduais de saúde. O Alexandre Santos Fonseca, representando o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, parceiros, estados e municípios, na luta contra as hepatites. Uma saudação também muito especial e um agradecimento da mesma maneira que fiz às sociedades representantes dos usuários, que participaram ativamente de toda a discussão que envolveu o protocolo, mas eu quero registrar um agradecimento muito especial à Sociedade Brasileira de Hepatologia, aqui representada pela Leila Maria Moreira, e pela Sociedade Brasileira de Infectologia, representada pelo Zé Davi Urbaez Brito. Eu quero registrar essa participação, porque, para nós, é muito importante, como eu disse, a representação dos usuários. Está aqui o Jová Fragoso, representante também da Sociedade Civil, da Sociedade Civil Organizada de Hepatites Virais, que tem toda uma história. Mas eu tenho certeza que essa participação dos usuários, mas também das sociedades brasileiras de hepatologia e de infectologia, foram muito importantes para que nós tivéssemos conseguido os avanços que nós já conseguimos até aqui, este que nós estamos comemorando hoje, mas sabemos também que há uma parceria para os futuros desafios que temos no campo das hepatites. Para aproveitar também e saudar o vereador Evaldo Stanislau, infectologista, que também tem nos apoiado muito aqui no Ministério da Saúde, ao Marcelo Naveira, coordenador de hepatites virais, os coordenadores estaduais de DST e AIDS e hepatites virais, a Ideunise Carvalho, chefe do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, e o Romulo de Souza Mesquita, diretor-geral de Câmara dos Deputados. Senhoras e senhores, hoje a gente, na verdade, está fazendo uma coletiva, mas uma grande comemoração deste dia, portanto, eu faço essa saudação imensa a muita gente aqui presente, a vários dirigentes do Ministério da Saúde e de outras áreas. Muito obrigado, desculpe se eu não citei a todos. Nós vamos passar agora a palavra ao Fábio Mesquita, nosso diretor do Departamento de DST e AIDS e hepatites virais, que vai fazer a apresentação. Muito obrigado, ministro. Minha saudação, saudando o ministro, a todos os componentes da mesa. Queria também saudar a Sociedade Civil Organizada, a SPH, a SPI, enfim, a todos os colegas que participaram dessa trajetória. Hoje, então, que a gente celebra, amanhã, dia 28, o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites, a gente está anunciando uma série de questões que são importantes. E eu vou começar, então, com uma apresentação breve, no qual a gente vai falar um pouquinho dos dados. Os dados estão nesse boletim epidemiológico que nós estamos lançando hoje também, e que tem uma série de informações atualizadas sobre hepatites. Mas eu vou passar rapidamente para que a gente se localize. O primeiro slide, por favor. A gente vai falar rapidamente dos panoramas das hepatites no Brasil, se concentrando na hepatite A, B e C. A hepatite A, o próximo, é uma doença de transmissão fecal-oral. A maioria dos casos tem um caráter benigno. Lembrar que o ano passado, em 2014, a gente implementou no Sistema Único de Saúde a vacinação para crianças entre 1 e 2 anos de idade. E o nosso foco é na proteção antes da idade mais comum da doença, que é entre 5 e 9 anos de idade. Próximo, por favor. Bom, é importante lembrar que a hepatite A, ela está muito associada à questão do saneamento básico, e também do desenvolvimento econômico do país. E que, nos últimos anos, a gente vê uma consistente queda da presença de hepatite A no país, associada a essas questões. A gente também tem uma redução de 69,7%. A gente tinha registrado, no ano de 2005, 21 mil casos, e a gente teve registrado, no ano de 2014, 6.300 casos. Lembrar que a hepatite A não é de notificação compulsória. A gente registra, sobretudo, aqueles casos que aparecem em surtos, mas, quando aparecem, sempre chamam bastante atenção. Mas, também é importante registrar que 41% desses casos são registrados, portanto, nessa faixa etária prioritária. A introdução da vacina, ela vai fazer essa diferença. Vai conseguir controlar a hepatite A em áreas que a gente não tem controle, ou não teve o controle, só com o saneamento básico, o desenvolvimento econômico. E, daí, a importância da gente introduzir, no ano passado, a vacina. Passando o próximo, a gente vê que, no boletim, tem esse dado. Como a gente tem, principalmente no caso de hepatite B e C, que são doenças crônicas, que demoram muitos anos para manifestar a clínica, uma dificuldade de acompanhar a notificação de casos, ela não é uma notificação tão óbvia. Por exemplo, você pega um caso de câncer hepático, que já está numa fase hospitalar. É difícil você voltar e relacionar isso à origem desse câncer, que foi hepatite B ou C. Ou você pega um caso de cirrose avançada. É difícil você fazer esse relacionamento. Então, as notificações, elas não são suficientes para a gente ter um quadro real dos problemas de hepatite no Brasil. E, por isso, nós encomendamos um modelo matemático, que foi feito pela Faculdade de Medicina da USP, junto com a Fiocruz. E esse modelo aponta para a gente, por exemplo, nesse primeiro gráfico de hepatite A, que a grande concentração está entre 5 e 10 anos de idade, dos casos, como a gente pode ver, 5 e 9 anos. E a gente pode ver que hepatite A foi desaparecendo nas populações adultas, à medida em que o desenvolvimento, principalmente o saneamento básico, foi melhorando no país. Passando o próximo, a gente entra na hepatite B, para falar rapidamente, então, sobre a hepatite B. É uma doença silenciosa, causada pelo vírus HBV. A transmissão é por sexo desprotegido, sangue contaminado, vertical da mãe para o filho e também hospitalar. É uma doença que, segundo a Organização Mundial de Saúde, de pelo menos um terço da população mundial, já se expôs ao vírus. Não quer dizer que tenha hepatite, mas já se expôs ao vírus da hepatite B. E, no Brasil, são estimados 14 milhões de pessoas, com menos de 1% dessas pessoas com hepatite, que a gente chama de crônica. A vacina está disponível no Brasil desde 1989. E, abaixo de 15 anos, ela passou a ser importante no nosso calendário, desde 1996. A gente chama atenção para o calendário em 1996, porque a gente começa a trabalhar com a ideia de que o Brasil e outros países que adotaram a vacinação de hepatite B, eles podem ser países com uma geração livre de hepatite B, em função do sucesso da vacinação. A expansão da faixa etária para imunização até 49 anos foi em 2013. E o tratamento é disponível no SUS para aquelas pessoas que têm, então, a hepatite já crônica. Pode passar ao próximo. Esse é o dado de casos registrados. A gente vê um certo platô. Esse platô está muito associado ao fato de que a gente não tem muitos casos novos que chegam de hepatite B ou tem um certo equilíbrio entre o que chega e o que sai, mas a gente também tem um sucesso da vacinação que explica esse platô. Se a gente for para o modelo matemático, que é o próximo slide, o próximo, por favor, a gente vai ver que, quando a gente pega essa curva à esquerda do modelo, a gente vê que, abaixo de 12 anos de idade, a gente praticamente já não tem mais casos registrados de hepatite B. Os poucos casos que existem ainda são de transmissão vertical, mas o que mostra uma proteção muito boa da vacina. E que, se a gente mantiver taxas de cobertura de vacinais muito boas na hepatite B, a gente, de verdade, vai passar a ter uma geração sem hepatite B. A maioria dos casos, então, eles se encontram acima de 16 anos, mas você vai ver que a grande maioria está entre 24 e 40 anos, e é onde a gente está pegando casos mais antigos, mas a hepatite B é uma doença que tem uma fonte de reinfecção, por ser uma doença sexualmente transmissível, bastante presente, não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo. Pode passar ao próximo. Agora a gente entra na hepatite C. A hepatite C é uma doença silenciosa causada pelo vírus HCV, tem sintomas presentes em fases bem avançadas, a transmissão é principalmente parenteral, sangue contaminado, tem um pouco de transmissão sexual, vertical de mãe para filho, e a transmissão hospitalar. A exposição ao vírus, ela foi prioritariamente ou foi majoritariamente importante na década de 80 e 90. E por que isso? Primeiro, a gente demorou muito para identificar a hepatite C como um agente específico. A gente classificava, e a gente vai falar isso daqui a pouco, hepatite como não A, não B durante muitos anos. Demorou bastante para que a gente identificasse o vírus da hepatite C e pudesse, então, fazer o diagnóstico. Segundo, até 1988, quem lembra, antes da Constituição de 88, o sangue era comercializado no Brasil. A pessoa podia vender sangue como uma forma de aumentar os seus recursos. E a Constituição de 88 proibiu a comercialização de sangue. Então, até 88, a gente tinha transfusões de sangue com sangue que não tinha necessariamente um controle de qualidade muito bom, como a gente tem hoje, um controle de qualidade excelente no sangue. A gente tinha muita droga injetável no Brasil na década de 90. Foi o período em que a epidemia de AIDS, por exemplo, tinha um terço dos casos relacionados a drogas injetáveis. Era cocaína injetável, as pessoas injetavam várias vezes ao dia. E, portanto, o risco de transmissão da hepatite C era muito importante também na década de 90. Então, essas décadas, elas trouxeram a principal fonte de contaminação. Não quer dizer que a gente tenha zero fonte de contaminação hoje, mas a gente tem um controle muito maior. Por exemplo, infecção hospitalar, que tinha transmissão por hemodiálise ou por outros procedimentos hospitalares, hoje a gente tem um controle muito maior de infecção hospitalar. A gente tem um ótimo controle de qualidade de sangue, praticamente desapareceu droga injetável no Brasil. Então, a gente não tem muita fonte de recuperação da epidemia de hepatite C, como tem na B. A transmissão sexual é menor, ela se dá, sobretudo, na transmissão de homens que fazem sexo com homens, preferencialmente ou mais comumente, quando tem co-infecção com HIV. Bom, então a hepatite C é uma importante causa de cirrose, de câncer e de transplante de fígado. Ela causa entre 350 a 700 mil mortes por ano no mundo. A ausência do teste diagnóstico até 93. Então, como eu tinha dito antes, até 93 a gente não sabia da existência do vírus C, a gente classificava como não A, não B. e a ausência do tratamento mais eficaz até recentemente. Próximo. Aproximadamente no Brasil, a gente tem 3 mil mortes por ano associadas à hepatite C. O INCA estima que a gente tem cerca de 8 mil novos casos de câncer de fígado ao ano. Cerca de metade deles a gente pode atribuir hepatite B ou C. 31 a 50% dos transplantes de fígado em adulto são relacionados a infecções antigas de hepatite B e C. E, portanto, tem pressão na fila de transplante e tem uma pressão importante no sistema único de saúde. E uma baixa eficácia dos tratamentos importantes e restrições terapêuticas até então. Quais são as novidades? Bom, mostrando aqui, isso aqui é um pouco a tendência do número de casos. lembrando que em 2013 a gente tem um certo pico que está muito associado ao fato de que a gente fez mais testes, foi para a rua e está fazendo mais diagnóstico. 13 anos a gente tem de assistência hepatite C no SUS, 120 mil casos confirmados e notificados pelo SINAM e mais de 100 mil pessoas tratadas com os medicamentos anteriores até esse momento. Pode passar ao próximo. Aqui a gente vê o aumento de testagem com um grande crescimento em 2013 e 2014. A gente saiu de 2012 de quase 750 mil testes para 1 milhão e 100 em 2013. Isso mostra uma diferença que mostra um aumento de casos. E 2014, também um aumento importante de oferta de testes, mas com uma estabilidade do número de casos notificados. Pode passar ao próximo. No modelo matemático, chama a atenção, primeiro, que a gente consegue fazer uma estimativa da quantidade de pessoas infectadas com hepatite C no Brasil entre 1,4 a 1,7 milhões. A maioria das modelagens matemáticas que a gente tem, elas correspondem a esse indicador, com exceção de uma que é antiga, da Organização Mundial de Saúde, que estimava em 3 milhões. Mas essa modelagem, como eu disse, é externa do Ministério. São duas universidades que fizeram e traz essa informação extremamente importante para a gente. Por outro lado, ela traz uma outra informação crucial para o controle da hepatite C. Ela fala que a faixa etária média de homens com hepatite C é de 45 anos e a faixa etária média de mulheres com hepatite C é 47 anos. Então, todas as nossas estratégias daí para frente, elas são focadas nessa população acima de 40 anos. Porque essa população viveu os problemas da década de 80 e de 90 e é a população que está mais afetada pela hepatite C. E, portanto, o foco é importante nas ações que a gente tem daqui para frente. Próximo. Bom, o que a gente tem de novidade nesse novo protocolo? O protocolo está aqui, ainda numa versão preliminar. Ele está pronto, é final, a versão, perdão. Só que a versão impressa ainda está a caminho. Mas ele já está online hoje no site do Ministério da Saúde. E, dentre as diversas novidades que a gente tem, a gente tem, primeiro, que ele simplifica o acesso aos exames e consultas. Hepatite ainda era uma coisa muito sofisticada, que poucos centros podiam tratar no Brasil. E, com esse novo protocolo, a gente consegue descentralizar mais e ter mais acesso facilitado ao tratamento. Ele garante, também, o maior acesso ao tratamento, porque o critério de entrar em tratamento até então era só a biópsia hepática. Biópsia é um procedimento invasivo, complexo, e que poucos hospitais no Brasil tinham condições de fazer. A gente, seguindo a evidência científica e o próprio guidelines, o guia da OMS, a gente ampliou as possibilidades de que a pessoa pudesse, então, ser diagnosticada com hepatite crônica com condições de tratamento. E está usando dois marcadores, que é o APRI e o FIB4, e está usando a elastografia hepática como alternativas à biópsia. Com isso, a gente consegue chegar em lugares em que a gente jamais teria serviço de biópsia ou mesmo a gente teria dificuldade de ter uma máquina de elastografia. Então, em lugares, em rincões distantes do país, hoje a gente pode fazer diagnóstico e incluir as pessoas em tratamento com o novo protocolo. Amplia as indicações de tratamento, como a gente vai ver na sequência, e introduz novos medicamentos com uma taxa de cura de mais de 90%. Depois a gente vai fazer um comparativo entre o protocolo velho e o protocolo novo, para a gente ver que diferença radical que a gente está falando hoje aqui. Pode passar o próximo. Bom, a gente tem uma expectativa de tratar 30 mil pacientes nos próximos 12 meses. A média de tratamento anual que a gente fazia era de 15 mil pacientes por ano. A gente está dobrando isso para o próximo ano, que vai agora do segundo semestre de 2015 até o primeiro semestre de 2016. E, além de tratar a fibrose hepática avançada, F3 e F4 de metavir, que a gente já fazia no protocolo antigo, tratar aqueles pacientes com F2, mas que têm uma biópsia hepática já de mais de três anos, é uma fibrose não tão avançada, mas que a biópsia é antiga e, portanto, a gente já considera, três anos depois, isso evoluiu para pior e requer tratamento, mas isso já tinha no protocolo anterior. A novidade é que a gente passa a tratar com infecção, com HIV, a gente não tinha isso no protocolo anterior, isso significa cerca de 10% dos pacientes com hepatite C têm também HIV e agora a gente pode tratá-los. pós-transplante de fígado e outros órgãos sólidos, isso é fundamental, todo mundo no Brasil conhece a fila de transplante, sabe das dificuldades, e uma pessoa recebia o transplante de fígado depois de ficar anos na fila e podia perder o fígado em dois anos para a hepatite de novo, porque ela não estava curada da hepatite, então ela recebia um fígado novo, mas esse fígado era, então, contaminado com a hepatite e perdi o fígado. Com isso, a gente vai conseguir que as pessoas não só diminuam a fila de transplante, porque vai ter menos gente precisando de transplante, como aqueles que receberam o transplante e não vão perder o fígado. Então, são vantagens extraordinárias do novo protocolo. E tem algumas outras indicações que são muito específicas para algumas patologias associadas, que também o novo protocolo traz e que o anterior não trazia. Próximo, por favor. Primeiro, em 2015, a gente conseguiu, então, que a Conitec, que é aquela Comissão de Incorporação de Tecnologia do Sistema Único de Saúde, ela aprovasse a incorporação de três novos medicamentos, e eu vou interromper um pouquinho agora, para que o nosso ministro, então, possa mostrar em que passo estamos e como estamos perto de ter os três novos medicamentos aqui à mão. Ministro, já na caixinha... Minha negra! Minha negra! Nós estamos assistindo ao lançamento da campanha nacional de prevenção às hepatites virais do Ministério da Saúde. Bom, os medicamentos, então, que nós estamos incorporando é o Daclatsvir, o Sofosbuvir e o Cimeprevir. Esses três medicamentos foram aprovados na Anvisa em tempo recorde por solicitação do Ministério da Saúde. Eles foram negociados com as três empresas farmacêuticas de uma maneira em que a negociação fosse possível de ser paga pelo Brasil e, ao mesmo tempo, fosse sustentável a longo prazo. Nós conseguimos um preço extraordinário que tem sido celebrado no mundo inteiro. E isso foi um processo de parceria com todo mundo, com o Comitê Técnico Assessor, com a sociedade civil, com todos os órgãos do Ministério da Saúde e também com as empresas farmacêuticas que ajudaram nessa negociação. O investimento, a previsão é que a gente tenha disponibilidade, nesse segundo semestre, os medicamentos já estão em fase de compra bastante avançados, já estão encaixotados para o Brasil e a gente tem a previsão de que eles cheguem nos próximos meses. O investimento é de R$ 500 milhões nesse ano de 2015, só nos próximos seis meses, correspondendo a 15 mil tratamentos. O desconto é de mais de 90% em relação aos preços do mercado internacional. Realmente, um dado muito importante que garantiu que a gente pudesse chegar no dia de hoje. Pode passar ao próximo. Isso aqui é só uma comparação para vocês terem uma ideia de quanto outros países do mundo estão pagando pelo mesmo medicamento e isso é quanto o Brasil está pagando. O tratamento é combinado. Essa combinação, ela é entre sofosbuvir e simeprevir ou sofosbuvir e daclastavir. As indicações estão no protocolo para que subtipo ou para cada caso que você combina de uma forma ou de outra, mas os descontos que a gente conseguiram aqui são hoje celebrados no mundo inteiro e foram extraordinários e a gente agradece a todo mundo que se mobilizou para que isso fosse possível. Pode passar ao próximo. Vale a pena a gente fazer esse quadro comparativo, esse é o meu último slide, entre o que era o protocolo anterior e o que é esse protocolo que a gente está tendo aqui o privilégio de lançar hoje. O protocolo anterior tinha uma posologia complexa e implicava numa medicação de injeção injetável. Hoje a gente tem um protocolo com uma posologia simples e com medicação 100% oral. A gente tinha um tratamento que era tóxico e hoje a gente tem poucos efeitos adversos já em estudos de vida real em países que estão implementando em outros lugares. As restrições terapêuticas, interações medicamentosas eram importantes nas formulações anteriores. Hoje a gente tem mínima interação medicamentosa. A cura era em torno de 40% a 47%. Hepatite C com esses medicamentos é uma doença que tem cura. Num período bem determinado de tratamento. E hoje a gente vai para uma cura de mais de 90% com esse novo protocolo. A gente antes tratava o paciente entre 48 e 52 semanas. Mais de um ano de tratamento. Tem alguns dos pacientes que estão aqui que vivenciaram esse tratamento e sabem do que nós estamos falando, de como isso era difícil e como isso era complexo. E hoje a gente está falando de 12 a 24 semanas, de 3 meses a 6 meses no máximo de tratamento. A gente atendia até então cerca de 15 mil tratamentos por ano e a nossa proposta agora é dobrar isso com os novos medicamentos num preço que a gente pode pagar e, portanto, numa condição muito boa. Bom, era isso. Eu acho que o Brasil é o primeiro país em desenvolvimento do mundo a lançar esse protocolo com terapia dupla. E isso é extraordinário para a gente. Mesmo os países desenvolvidos. São poucos os países que têm esse protocolo e que são recursos pagos com recurso público. Então, isso, para a gente, coloca a gente numa posição de vanguarda nesse campo de hepatites, que é uma questão muito importante para a gente. Para isso, muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o Bruno. Obrigado, Fábio. Antes só de passar a palavra ao Bruno enquanto ele vai se preparando, eu queria fazer aqui um registro, um agradecimento muito especial aos membros do Comitê Técnico Assessor de Hepatites. Profissionais, especialistas, que têm dado uma contribuição valorosa ao país, ao SUS. Ao desenvolvimento do cuidado, da prevenção, do controle, do tratamento das hepatites virais. Então, meu agradecimento a Araíra de Freitas Zambuja, ao Carlos Eduardo Brandão Melo, ao Edson Roberto Parise, ao Evaldo Stanislau, já citado, Francisco José Dutra Solto, José Davi Urbaez Brito, Aquícia Maria Rodrigues de O, Leila Maria Moreira Beltrão Pereira, Letícia Cancela Nabuco, Maria Cássia Jacinta Mendes Correia, Maria Lúcia Gomes Ferraz, ao Mário Reis Alvarez da Silva e ao Raimundo Paraná Ferreira Filho. Quero também fazer um agradecimento especial aos profissionais técnicos assessores que colaboraram na elaboração do protocolo clínico já disponível, o Evandro Sobrosa Melo, Jerusa Maria Figueira, Figueiredo, Gil da Porta, João da Silva Mendonça, Antônio Alci Barone, o Leandro Sereno e o João Marcelo Neto. Muito obrigado de coração a cada um de vocês, tá? Bruno. Boa tarde a todos. As duas campanhas, a Hepatite B e a Hepatite C, a Hepatite B será uma campanha 100% digital, onde a gente está investindo 1 milhão e 300 mil reais em ações digitais. A gente incentiva e brinca exatamente dentro da linha hoje digital dos compartilhamentos, a hashtag Tô Vacinado, e a gente estimula então o compartilhamento de informações, principalmente a informação de que não se compartilha, não se compartilham diversos instrumentos de tatuagem, alicate de unha, escova de dente, entre outros. Então é uma campanha, também tem rádio, diversas peças impressas, cartazes, mas ela é fortemente digital. A gente vai ver o filme dela daqui a pouco. E da Hepatite C, a gente passa exatamente a ideia muito clara de que é uma doença silenciosa, que ela tem cura, mas que é preciso primeiro a testagem. Então, como até na campanha de AIDS também, onde a gente vem incentivando testagem, a gente espera que o número de testagens realmente cresça. A gente trabalha com muito claro, deixando muito claro uma linha do tempo, onde a gente convoca primeiramente as pessoas, então, que realizaram cirurgias ou transfusões de sangue de 1993 para trás. Essa campanha é composta também por um filme, mas com veiculação de massa, em televisão aberta e fechada. Tem também rádio e diversas outras peças, também eletrônicas e impressas para dentro dos postos. Vamos dar uma olhada. Essa é da B. A gente trabalha sempre com essa linguagem bastante moderna de compartilhamento de selfies, compartilhamento de posts, tanto falando para o público masculino, quanto para o feminino também. Lembrando sempre também que o Zé Gotinha também, ele faz parte aí da campanha, a gente no Garoto Propaganda, Vacinar é Proteger, dentro de uma campanha forte do PNI. E essa é a campanha aonde se tem ali na pulseira de um paciente que fez cirurgia em 1993 e ele vem até os tempos de hoje fazer a testagem. E o com o tema é hepatite C, o teste é o primeiro passo para a cura. Sempre bastante material informativo de como se pega, como se trata, o que é a doença, por favor. E vamos ver os filmes, por favor. Esse é o da hepatite C. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído a hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Se você se ama tanto assim, proteja-se. Tome as três doses da vacina contra a hepatite B. Ela pode evoluir para cirrose e câncer e levar à morte. Não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado, como seringas, lâminas, agulhas de tatuagem ou alicate de unir. E use camisinha. Vacina de três doses de hepatite B. Eu me amo, eu me cuido, eu tomo a vacina. Procure uma unidade de saúde e proteja-se. É isso. Obrigado. Bom, eu queria só finalizar esse ato, dizendo que, para o governo brasileiro, para o Ministério da Saúde, para o Sistema Único de Saúde, lutar contra a hepatite virais virou, para a gente, de fato, uma prioridade. Nós tratamos deste tema com toda a seriedade, com toda a responsabilidade que implica. Muitas vezes, o nosso trabalho de prevenção e controle das DST-AIDS, do HIV, ele aparentemente tem uma dimensão superior. Para nós, não há graduação do que é mais desafiador. Todos são desafios extremamente importantes para a sociedade brasileira. Na verdade, hoje, um problema em escala mundial. Nós, pelas estimativas apresentadas pelo doutor Fábio, nós trabalhamos com um universo de 1,4 milhão de brasileiros potenciais portadores do vírus da hepatite C. E nós, a partir de hoje, estamos iniciando uma nova etapa. Os especialistas, não eu, os especialistas, têm me indicado a possibilidade de nós vivermos, na luta contra a hepatite C, com a adoção do novo protocolo, com a incorporação dos novos medicamentos, o mesmo fenômeno que a luta contra a AIDS viveu quando nós tivemos disponibilidade do coquetel. Objetivamente, é isso que o Brasil começa a oportunizar para a sua população, a partir do segundo semestre, depois de um processo criterioso de análise e registro dos medicamentos na Anvisa. E eu quero agradecer em nome do doutor Jarbas, novo diretor-presidente da Anvisa, a todos os funcionários da Anvisa, porque nós pedimos prioridade, eu pedi prioridade para a análise e o registro desses medicamentos, e isso foi feito num tempo recorde. Depois, quero agradecer à Comissão Nacional, os membros da Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica, eu muitas vezes recebia do Jeová, do Varaldo, e-mails, cobranças, e eu dizia, vocês estão no seu papel de fazer pressão, mas nós temos a responsabilidade de deixar os especialistas fazerem análise no tempo e nas condições adequadas, protegidos para que a análise sobre a incorporação dos medicamentos pudesse ser feita de forma científica, criteriosa, analisando o custo-benefício, a efetividade, ou seja, não apenas expressando a pressão legítima do movimento social de hepatite, a opinião de alguns especialistas, mas, acima de tudo, um criterioso processo de incorporação tecnológica. Por isso que o nosso comitê científico, que veio trabalhando par e passo com o processo de registro e depois de avaliação da incorporação tecnológica na Conitec, nós conseguimos com muita rapidez concluir este processo, fazer a negociação de preços internacionais. Semana passada, nós recebemos a ministra da Saúde da França, que esteve conosco numa oficina franco-brasileira, e um relato que ela fazia numa reunião bilateral comigo, dizendo que um dos medicamentos que hoje mais impactam financeiramente o sistema de saúde francês são exatamente os medicamentos voltados à hepatite. E ela não sabia ainda dos termos da negociação que o governo brasileiro tinha conseguido. São preços, eu não tenho aqui o valor de referência da França, mas são praticamente os mesmos preços praticados na Europa, enquanto nós pagaremos por volta de 9.600, 9.400 dólares, a combinação dos dois medicamentos. Eles estão praticando sempre para mais de 75, 77 mil dólares, chegando a 92 mil dólares na Dinamarca. É claro que o Brasil tem escala, nós somos um sistema público, mas nós fizemos uma negociação que servirá também para que a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, outros países passem, a partir da referência de negociação dos preços praticados pelo Brasil, a almejar a possibilidade de incorporar esses medicamentos também em outros países, privilegiando os cidadãos de todo o mundo que têm o vírus da hepatite C e que vão ter em breve o acesso, reproduzindo mais uma vez a vanguarda que o Brasil representou no tratamento da AIDS, agora no HIV AIDS, agora também no vírus da hepatite C. Então, eu acho que isso é muito importante. Só para que se tenha uma noção, para os pacientes que usam o esquema tradicional, o esquema triples que está disponível e que, na verdade, todos terão garantido, nós não vamos interromper o tratamento de ninguém, todos aqueles que estão nos tratamentos convencionais em uso hoje terão garantido o seu atendimento, mas cada paciente nós tínhamos um gasto em torno de 25 mil dólares. Nós estamos incorporando o que tem de mais moderno em termos de tratamento da hepatite C e nós conseguiremos tratar dois pacientes e meio, 2,5 vezes mais, com os mesmos valores. Ou seja, nós teremos, de fato, uma ampliação de acesso de qualidade, marcando um novo tempo, marcando, de fato, talvez este dia mundial de luta contra as hepatites virais seja talvez aquele que, no futuro, as pessoas vão dizer que foi o momento da virada. Com a hepatite A, combinado, a expansão do saneamento básico, melhoria das condições de vida e a introdução da vacinação para as nossas crianças. Vocês viram que no modelo matemático é exatamente aonde nós temos que agir, que é fazer a prevenção na primeira infância, na segunda infância. Os dados epidemiológicos mostram isso. Na hepatite B, uma dura luta, porque é preciso sempre avançar nos mecanismos de prevenção, mas nós também temos hoje disponível a vacina, já até 49 anos, e estamos mudando a história. Ou seja, é uma história que, nas próximas décadas, será contada de maneira diferente. Entretanto, para a hepatite C, nós não dispomos, no momento, e não temos perspectivas de curto prazo, muito embora se estude muito isso em todo o mundo, a vacina com mecanismos de prevenção. Portanto, a qualidade do sangue de hemoderivados, todo o controle de infecção hospitalar, o aprimoramento das técnicas, seja na hemodiálise, seja nos transplantes, seja nos cuidados hospitalares, todo o processo de prevenção, bem destacado nas campanhas, não impedirão que nós tenhamos caso, até porque nós tivemos um contingente de brasileiros e brasileiras, até o início dos anos 90, fortemente expostos. Ou seja, nós temos uma população muito suscetível. Daí porque nós combinamos a testagem sorológica, ou seja, identificar, mobilizar as pessoas, principalmente com mais de 40 anos, para que procurem o posto de saúde mais próximo da sua casa e que façam a testagem sorológica, certo? E, se necessário, hoje, a disponibilidade do mais moderno sistema de tratamento. Inclusive, ampliando, facilitando o acesso dos pacientes por meio do novo protocolo, facilitando a classificação, o diagnóstico, a tipificação da doença para início do tratamento e o acesso aos medicamentos, agora expandido, inclusive, para os pacientes que têm co-infecção por HIV e AIDS, os pacientes transplantados, como o Fábio bem aqui destacou, não é possível todo um esforço para realizar o transplante e o risco de dois anos depois se reproduzir a mesma história, exatamente porque nós não tínhamos uma droga disponível. E, ainda, outras enfermidades mais raras que os especialistas dominam muito bem e que passam a ter disponível. Então, é um momento, de fato, para se comemorar, para se destacar o quanto que o SUS, tão criticado, tem sido tão importante na vida das pessoas, certo? E a gente marcar para valer esse dia mundial de luta contra as hepatites virais. Eu quero agradecer a presença de todas as autoridades. Deputado, a luta no Congresso Nacional é uma luta sempre importante. Acho que a gente fez um grande avanço nesse momento. nós estamos participando, mas é muito importante que o Congresso Nacional continue mobilizado em torno dessa luta, assim como as sociedades especialistas, o movimento dos usuários, dos pacientes, dos familiares, que são aqueles que, no dia a dia, sofrem, na maior parte das vezes, viveram e vivem com a infecção da hepatite C ou da hepatite B, o sofrimento, o desenvolvimento do câncer, da necessidade de ser transplantado, mas transformam a sua circunstância de vida também na razão de lutar pelo direito de todos. Então, meu agradecimento a todos, muito obrigado e vamos em frente, que a gente possa, no ano que vem, no Dia Mundial de Luta contra Hepatites Virais, fazer um balanço e, novamente, identificar novas possibilidades de conquistas e de passos significativos na luta contra as hepatites virais. Muito obrigado. O ministro atende a imprensa aqui na sala ao lado. Você assistiu ao vivo, em Brasília, ao lançamento de um novo tratamento para hepatite C no SUS, o Sistema Único de Saúde. Os novos medicamentos vão beneficiar pessoas que não podiam receber os tratamentos já existentes, entre eles, os portadores de HIV e cirrose descompensada. É o caso de 30 mil pessoas. Durante o evento, também foi lançada uma campanha nacional de prevenção às hepatites virais, que são doenças infecciosas que afetam o fígado. O objetivo é conscientizar a população sobre os riscos e a prevenção para o enfrentamento das doenças. O Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais é comemorado amanhã, 28 de julho. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho